Presidente, eu quero fazer uma ponderação aqui, senhor presidente. Deputado Jeová. Pois não, Deputado Jeová. Olha, veja só. Nós tivemos uma sessão muito produtiva de manhã. Deputado Jeová, a sua imagem está aparecendo, está aparecendo aí, não está aparecendo com excelência, não. Bota melhor a câmera aí. Deputado Jeová. Está aparecendo tudo, senhor. Não, mas aí, pronto, é agora. Porque estava invertido. Estava aparecendo outra mesa.